E dando continuidade a nossa sequência de seis viagens, hoje estou aqui no Terminal Rodovalo de Portaleza, como vocês viram no vídeo anterior, acabei de chegar de Itabuna na Bahia, cheguei por volta das três e meia da tarde, agora são seis e cinquenta, irei no Soares Transporte, ó, tá tão legal, irei na Soares, irei retirar minha passada ali agora, o nosso ônibus parte às sete e meia, e vocês são meus convidados a mais um vídeo aqui no canal, roda as vinheta. Isso aqui é o Terminal Rodovalo de Portaleza, vou mostrar brevemente, quem manda aqui é a Guanabara, né, maior guinchê, ela é sediada aqui, temos Gontijo, Princesa, a Soares lá, Itapemirinho lá atrás, mas não vou mostrar muito porque quem administra é a Sossicam, e a Sossicam implica um pouco em relação a isso. Acabei de pegar a nossa passagem aqui, esse horário é uma sessão da linha... Luiz Corrêa, no Piauí, Caruaru, Pernambuco, vou descer pra nossa plataforma, não está mostrando aqui, horário das sete e meia, beleza? A nossa área de embarque aqui, galera. Como eu falei no início do vídeo, né, quem manda na rodovia de Portaleza é a Guanabara. E, cara, estou vendo nosso ônibus lá, hein, vocês não vão conseguir ver porque está um pouco longe. Soares, tem um mirim bem lá na frente, tem um, dois, três, quatro, cinco Guanabara. Tem aquele catedral lá, creio também que é... Fortaleza, Recife, as três empresas que operam nesse trecho, é a catedral, né, Guanabara e a Soares agora. Ok? Bem lá na frente do nosso ônibus lá. Olha quanto vai na barra aqui, ó. 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 É, chegou o nosso ônibus, esperar a fila de embarque aqui pra embarcar, nossa poltrona É, trinta e três, trinta e quatro, comprei pela Busa e como pela Busa não tem como escolher a poltrona, era isso que escolhe, eu não sei se é janela, se é corredor, ou se é em cima ou se é embaixo, já quando é leito total, só essa primeira poltrona aqui que é leito gama, né, com massagiador, e é isso, a fila tá até andando já Ai não, garçou Fo quadro, trinta e quatro É em cima ou embaixo? Em cima Obrigado Olha isso galera Essa luz acendeu Deixa eu colocar Deixa eu subir aqui Trinta e quatro Corredor hein Tá Tá Ótimo Agora vou mostrar aqui ó Miniatura pra vocês Vamos ver o que tem aqui dentro Olha Esse lanche hein Clube social Biscoito E uma bala personalizada O nome da Soares Bom demais Espera aí que eu vou mostrar a reclamação Vou mostrar aqui o bairro do Brasil Tem uma foto Tem um popol Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui é cama Essas são camas Todas camas Aqui ó São essas duas primeiras Ah tá Deixa o rapaz soltar Aqui ó Aqui em cima Todo o leito São essas três poltronas aqui que é cama ó Deixa eu colocar aqui Tá escuro Aí daqui pra cá tudo aí Tá escuro Aqui ó Tem água Tem água Que documento Vamos aqui pro Pro que interessa né A reclinação Olha Tem esse porta pra colocar o celular Tem tomadas USB Apoio para as pernas Cortina individual Vamos para a reclinação Como é? Claro Leito doi hein Dá pra dormir Olha a nossa miniatura aí ó Eu gostei bastante disso aqui ó Tamo no Instagram hein galera Caso você não siga Siga lá beleza Tá aparecendo aqui na tela A galera que gosta de curtir uma paisagem Nossa amiga aqui trocou a Nossa amiga aqui como é teu nome? Naftali Diferente 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 Trocou a poltrona aqui com nós Certo? Nós vamos aqui na janela Mostrar melhor pra vocês Valeu hein meu brother Valeu meu brother Vai com nós aqui beleza? Vai até onde você? Até Recife Vai até Recife com nós hein Tá lá na sua onde você tá saindo Quase Peço que todos façam uso do índice de segurança É obrigatório Pra cada um de nós Ok? É indispensável o uso das máscaras dentro do veículo Mas ele tá saindo Se o veículo parar em alguma rodoviária Quem não for desembarcar não desce do veículo Pra não acontecer de alguém ficar pra trás Só desce Só um minuto Só desce do veículo quem for desembarcar Tá bom pessoal? Quem não for não desce Queria fazer uma parada de janta Aqui na cidade de Montsoró Tá Lá no Chimarrão Rascaria Chimarrão Tá ok Quem quiser uma janta de qualidade Um comer perfeito Vai ficar de boa Lá é o lugar Tá bom Saindo de Montsoró A gente só para em laje Não Por alguma eventualidade Por a gente Caso precisar a gente passa Se não precisar a gente passa direto É só um carro É só um carro Pela questão da hora e é perigoso Tá bom pessoal? Então peço a vocês Ao parar o veículo Quem for descer Observe o colega do lado Ah fulano tá faltando Então ele não tá ali no carro Tá bom? É só uma questão de A gente precisar o consenso Tá bom pessoal? Então desde que eu agradeço a vocês O veículo tem água lá atrás Tem copo Tem uma geladeira ali embaixo Tem outra aqui ó Tá funcionando Quem quiser guardar a sua água Seu refrigerante Só coloca aqui dentro Tá bom? É... O veículo dispõe de wi-fi A senha é Soares Turismo Trinta e cinco anos S maiúsculo no começo Pode acessar E me dá uma vontade Você viu? Só as palavras do motorista O que é esse tipo de noite Um som a traveleda Ah, mas a um avista No, não vai pôs É... Mas só ainda estará É... Que é mesmo? Um som a partir Doutor Vos... Um som a terá Doutor Um som a terá Um som a terá Nogu Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Pernambucana, Recife. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, eu fico por aqui, um beijão no coração em vocês e até o próximo vídeo.